Eu falo que o Luan é o sócio dele, né? Eles dividem o meu coração. Não, olha o capricho, gente. Ai, que bonito! Manda beijo. Oi, gurias! Eu ia começar a gravar esse vlog só amanhã, mas eu não podia perder a oportunidade de me mostrar toda a exibida pra vocês com essa maquiagem linda de cilipostiço e tudo, gente. Então, a intro desse vídeo, a introdução, vai ser assim toda plena, maravilhosa, com cabelo novo. Olha só, gente. Acabei de voltar do salão, até por isso que estou aproveitando pra fazer essa introdução toda bonita. Isso aqui é Cecília. Mas olha só, gente. Dei uma iluminada no meu cabelo. Se eu dividir ao meio, vocês vão conseguir ver. A gente fez um contorno aqui no rosto, ó. Muito lindo. Eu fui lá na Pri, na Priscila Garcia. Vou deixar, inclusive, o arroba dela aqui pra vocês conferirem. Ela atende aqui em Gravataí. E eu quis dar uma iluminada e tal, né? E eu gosto porque o trabalho dela é completamente natural. Do jeito que eu gosto, ó. A gente tem essa luminosidade nos fios. Cecília tá aqui nas minhas pernas. Mas não é nada marcado. A raiz não é marcada, sabe? Oi, amor. A mãe já pega você. Já te pego! Então eu não quis perder a oportunidade de aparecer assim. Pleníssima pra vocês. A Cecília tá me arrastando aqui. E vão lá no Insta que eu postei foto, rios, tudo lá no Insta, tá, gente? Então quem me acompanha por lá tá sempre sabendo de tudo em primeira mão, né? Quem me acompanha aqui no YouTube às vezes acaba vendo os vídeos um pouco atrasados. Quero gravar um vlog do nosso dia, do final de semana. Hoje é sexta. E eu ia começar a gravar o vlog amanhã, mas eu falei, não. Tenho que me aparecer toda exibida com esse cabelo novo. Vamos, filha, vamos. Então agora eu vou brincar aqui com a Cecília, que não está me deixando. E depois eu volto. Venha mostrar você toda pintada. Ó, mostra a tua mão. Olha aqui. Olha isso. Olha a cara dessa criança. Olha pra mãe. Olha pra mãe. Vira. O outro lado, aqui, ó. Vira, filha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vira. Olha. Olha pra mãe. Olha pra mãe. Toda suja. Toda manchada. Roupa manchada. Minha calça tá suja. Tu acha que é bonito isso? Tu acha que é bonito isso? Tu não vai pegar meu celular. Não. Vem que não tem, bonitona. Não vem que não tem, bonitona. Não vem que não tem, bonitona. Olha isso. Essa cara é suja. Olha essa mão. Olha essa mão. Olha essa mão. Vai gangrenar essa mão. Pode de sujeira. Bom dia, sabadão. Bom dia, peliquita. Olha a roupa desse ser, gente. Um macacão que tem rabo. Vê se eu aguento. A mamãe precisa passar batom. Mas hoje a mamãe vai sair almoçar com o papai. Ai, ai. Você ama a mamãe? Aham. Não. Você ama a mamãe? Não. Vou te moler. O quê? Tá frio? Diga. Tá frio lá fora. Frio, frio. Não vai pegar meu celular, que tu é doida pra pegar. Vai no chão? Ai. Tu é pesada, guria? Tu é pesada. Ela tá pesada, tia Cris. Escuta, a mamãe vai sair almoçar com o papai, tá bom? Olha só, gente. Tá friozinho hoje. Hoje, então, eu tô com esse casaco de labatida rosa pink. Bem, cheguei mesmo. Calça preta, botinha preta, pra pelo menos dar uma disfarçada, né? Mamãe me perdi na neve aqui. E a gente vai... E a gente vai sair almoçar, eu, o Bruno e um casal de amigo deles. Então, a gente vai aproveitar um pouquinho do sábado, fazer um programa de adultos. A Ceci vai ficar com a tia Cris em casa. E é isso, gente. Vou levar vocês passear com nós. A gente vai passar na nossa casa. Fala. E é isso, gente. Aqui são doações que eu recebi nesses últimos dois dias pra doar pras crianças. Então, eu tô fazendo um trabalho bem legal de doação de utensílios de necessidade básica pra crianças e bebês, né? Então, tem leite, fralda, lenço, roupinha. Aqui tem toalha umedecida. Então, se vocês quiserem... Se vocês quiserem ver mais sobre o que eu tô fazendo de ajuda pras crianças aqui do Rio Grande do Sul, olha lá no meu Insta. Coitada, amor! Coitadinha! Olha o cabelo no olho. Arruma o cabelo. Não. Eu vou pegar. Vou pegar. Olha o rabo. Olha o rabo. Olha o rabo. Balança o rabinho. Nossa, amor. Gêmeos. Balança o rabinho, filha. Eu vou ter que gravar isso. Falei pro Bruno que ele tem que ir num show do Luan comigo, né? Conhecer o sócio dele pessoalmente. Só se eu ficar lá no camarim com a... Com a Jade. Com a Jade. Aí, eu falei, amor, você tem que ir num show do Luan comigo, tu vai amar. É muito legal o show do Luan. Aí, o que ele falou? Não, seja honesto, amor. O que você falou? Falei que não. Por quê? Porque posso gostar. E? É melhor não. Você não quer dar o braço e torcer de gostar de Luan, né? Não, gostar de Luan eu nunca vou gostar. Não, é... Vai que ele gosta de você. Vai que... Aquela calça apertada, delícia. Brincadeira, Luan. Brincadeira. Ah, ele vai assistir, claro. A gente te ama. Te ama e come, hein? Te ama e come? Ai, gente. Mas você sabia que tem três pessoas que falaram que meu cabelo novo ficou parecido com a Jade? Eu não vi as fotos da Jade com o cabelo. Não? O cabelo dela é meio iluminado assim também. É meio assim? Depois me mostra pra ver se... Mostra? Ai, gente, não. Quando eu falei, amor, você tem que ir no show. Ele, não, vai que eu gosto. Eu não quero dar o braço e torcer. Falei, vou ter que registrar isso. Palhaçinho. Eu falo que Luan é o sócio dele, né? Eles dividem o meu coração. Não tem jeito, né, amor? Se tu não pode contra o inimigo, junte-se a ele. Isso é você que tá falando, viu? Eu vou pra guerra, tá? Olha só, pedimos um escondidinho e eu pedi estrogonofe. E eu não me atentei que vinha champignon, eu não como champignon. Então vai pro Bruno. Que eu não como champignon. Mas ó, escondidinho de aipim, gratinado com queijo. E é de estrogonofe. E o do Bruno é de quatro queijos, né, amor? Você vai dividir comigo? Vai sim. E chegou o risotinho de carne de panela. Eu pedi sem rúcula, que sempre vem rúcula junto. Mas eu não gosto. Olha só que lindo. Com alecrim, delícia. Gente, chegou a nossa sobremesa, que parece um bolo de aniversário. O Bruno quase começou a cantar parabéns no meio do restaurante. E quer falar que eu falo alto. Ele fazendo escândalo, cantando parabéns. Deixa eu ver se tá bom. Não! Ele gostou. Vai embaixo da mesa, igual a Ana Maria. E solta os cachorros. Gostoso. Gente, tô até com vergonha de continuar esse vídeo. Porque eu falei que eu ia gravar o meu final de semana e simplesmente não gravei mais nada. Deixa eu situar vocês, porque aí eu consigo, pelo menos, continuar gravando. Agora já é a noite, né? Mas a gente, de manhã, saímos. Fomos visitar a nossa casa. Mostrar a nossa casa pros nossos amigos que foram almoçar com a gente. Que é um casal de amigos que o Bruno conheceu, né? Com o trabalho dele. Então, se tornaram amigos pessoais nossos. Uns queridos. E aí, a gente foi mostrar a nossa casa pra eles. E acabei não mostrando pra vocês. Porque faz pouquinho tempo que eu gravei a atualização da casa nova aqui. Aí, depois, a gente foi almoçar, que foi onde eu gravei pra vocês o que a gente comeu e tal. Daí, fomos nós quatro. Aí, depois, a gente foi pro escritório desses nossos amigos. Conhecer o escritório novo deles. E aí, eu passei na Cresci e Perdi. Porque, como eu falei, tô fazendo um trabalho muito bacana. De doação pras crianças e bebês aqui do Rio Grande do Sul. Tem muito, muito bebê nascendo prematuro, gente. Muito bebezinho nascendo prematuro. Porque as mães ficam nervosas. Enfim, acabam... N motivos, né? Mas acabam entrando em trabalho de parto mais cedo. Então, esses bebês, muitas vezes, perderam tudo na enchente. Então, eu fui na Cresci e Perdi. Consegui pegar dez kits de roupinha, né? Cinco kits pra menino e cinco pra menina. E aí, cada kit... Vou mostrar pra vocês. Apesar que agora não tá organizado. Agora tá só um saco. Mas amanhã eu vou organizar isso aqui certinho. E consigo mostrar certinho pra vocês. Mas olha o tanto de roupinha que eu peguei. E aqui, de fralda que eu comprei também. Pra colocar nos kits. Amanhã eu mostro certinho o que tem cada kit. Até quero gravar pro Instagram. Porque, como eu estou arrecadando doações. Eu devo satisfação do dinheiro pras pessoas. Então, eu sempre gravo pro Insta tudo que eu tô fazendo. Aí, voltei pra casa. E demos janta pra Cecília. Banho. E agora sim, cá estou. Tá bem frio aqui, gente. Agora eu vou fazer uma pipoquinha. Tô com vontade de comer pipoca de leitininho. Então, eu vou fazer uma pipoca de leitininho pra mim. E vou ficar vendo série e tal. Ou um filme. Alguma coisa assim. Debaixo da coberta. Que tá muito frio. E aproveitar que a gente tem, né? Esse descanso. Depois que a C se dorme. Pra fazer as coisas que a gente precisa. Ela tá aqui na babá eletrônica. Não dormiu ainda. Vai se mexer. Como vocês podem perceber. Agora, hoje ela foi dormir um pouquinho mais tarde. São sete e vinte. Ela foi dormir umas sete horas, mais ou menos. Geralmente, ela vai seis e meia. Seis e vinte. Por aí. Hoje ela foi sete horas. E ela tá lá no bercinho dela. E ela dorme sozinha, gente. Tá lá. Se mexendo. Tentando pegar no sono. E agora sim. Vou fazer uma pipoquinha. E vou assistir um filminho. A receita, gente. Basicamente é. Meia xícara de milho pra pipoca. Meia xícara de água. Quatro colheres de óleo. E quatro colheres de açúcar. Aí ela vai ferver isso aqui. Vai evaporar a água. Vai grudar o açúcar no milho. Vai estourar no óleo. E aí no final. Depois que estiver pronta. Você coloca o leite ninho. Por fora da pipoca, né? Porque como ela vai tá grudenta. Por causa do açúcar. Vai grudar o leite ninho. Opa. Pulou. Ó. Dá até de colocar um pouquinho mais de pipoca. Mas ó. Ó. E aí quando começa. Vai evaporar aquela. Aquela água. Ela frita. E vai fritando assim ó. Mas não é uma pipoca que explode ó. Então assim. Ela não pula alto. Que nem a pipoca normal. Sabe? Como ela tem o açúcar. Ela vai ficando ali ó. Não pula tão alto. Igual a outra. E o grãozinho fica bem pequeno. O grão diminui. Não fica um pipocão igual a outra normal. Sabe? Salgada. E assim vai fazendo ó. E assim fica. A pipoca gente. É muito gostosa. Muito crocante. Dura um monte tá? Se duvidar dura até de um dia pro outro. E aqui a pipoca salgada do Bruno. E vamos lá assistir o filminho juntos. Oi gurias. Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo pra vocês. Acabei de me arrumar. Meu rímel tá até molhado ainda. Ela tá borrando. Hoje eu vou começar um vlog pra vocês. Gravar um pouquinho do meu dia. E hoje a gente já vai começar em função das doações que eu estou arrecadando. Se você me acompanha lá no meu Insta, você já sabe. Eu estou bem engajada em tentar ajudar as crianças. E algumas mamães puérperas também. Que estão gestante. E que perderam todo o enxoval do bebezinho. Então eu tô atrás de doações. Graças a Deus vocês já me ajudaram muito lá no Insta. Conseguimos fazer um trabalho bem lindo. Tem todo o destaque lá no meu perfil escrito Ajude RS. Tem dois destaques. E hoje de manhã eu tenho algumas coisas pra resolver com isso. Tenho que buscar umas caixas de doação. Tenho que separar umas roupas pra um bebezinho de um menininho de um aninho pra doar. Então hoje a gente vai fazer essas coisas. Já me troquei. Tô aqui pronta. Inclusive, minha Shani com esse cabelo. E bora lá. A Cris vai junto. A Céssia vai junto. Vai todo mundo junto. Nós vamos lá pro clube agora. E depois tem que buscar umas caixas. Gente, olha só o tanto de coisas que a gente conseguiu ontem lá no clube. Aqui do meu condomínio. São dois sacos de roupas pra gestante e puérperas. E quatro kits de bebezinho. Olha só, gente. Que gracinha. Tem lenço. E aqui tem até a mala maternidade já cheia de coisa. Pomada, roupinha, mamadeira. Depois eu mostro o melhor pra vocês. Mas olha só. Temos um porta-mala cheio de doação. Gente, vou descarregar tudo aqui em casa que tem mais coisa pra ir buscar. Então, leve lá pra mãe. Me ajude. Lá na sala. Vai, leve. Ajude a carregar. Vai. Olha ali, gente. Caiu tudo o negócio. Acredita? Gente, olha só. Que a gente conseguiu. De doações. Eu tô com muita demanda pra ajudar os bebês de abrigos e de famílias carentes. Então, as mamães têm entrado em contato comigo via direct no Instagram. E eu tenho tentado ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, aqui a gente tem kit RN. Aqui, ó. Kit de roupinha. Sabe? Com roupinha, fralda. Kit higiene. Aqui tem algumas mantas. Olha só que amor. Não, olha o capricho, gente. Que coisa mais amada. Tem bolsa maternidade de menino. Tem de menina também. Tá lá, ó. De menina. Então, assim. A gente tá nos esforçando ao máximo pra conseguir atender todo mundo, gente. Pra vocês terem ideia. Isso aqui, ó. Já vai embora hoje. Programação interrompida. Por uma bebê que não quer ficar em casa. Faz dias que tá chovendo aqui. Agora parou, graças a Deus. Mas, ó, o tempo. Tá feio. Pra lá. Até tá mais bonito, ó. Tá mais aberto agora pra cá. E aí, a gente tá indo aonde? Na casa do Belele, né, filha? Cuidado que aí tem água, meu amor. Cuidado. Cuidado. Vai. Pula. Pula. Isso. Vem aqui na grama. Pra cá. Pra cá. Vem pela grama. Venha. Vem aqui, ó. Vem aqui com a mãe. Vem pra cá. Cuidado. Não precisa descer. Vem pela grama. E aí, ela quer... Não quer vir de carrinho. Não quer vir de motoca. Quer vir... Cuidado aqui o buracão. Ui, ui, ui. Cuidado. Buracão. Uop. Pronto. É, vamos. Venha. Buracão. É. É. Você se cai lá dentro, ó. Burulum lá dentro. Aham. Vamos. Os dois brincando. Ai, meu Deus. Que festa. Que festa, Belele. Que a sua amiga veio na sua casa, amor. Ai, que festa. A outra aqui. Você tá desenhando um desenho lindo. Que bonito. Nossa. Deu loucura. Deu loucura, amor. Desenha aqui. Desenha um coração pra mãe. Como é que faz um coração? Como que faz um coração? Ai, que bonito. Aham. Você que fez? Assine. Assine o teu quadro, tua obra de arte. Assine. Coloque Cecília. Hum? Que bonito, mãe. Ah, apagou teu quadro. Opa, cavalinho. Opa, opa, opa. Ai, cavalinho. E esse cabelo nos olhos. Opa, cavalinho. Opa, 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 cavalinho. Socorro, né? Os braços da mãe. Opa, 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 cavalinho. Opa. Ai, que solúcio, mãe. Gente, bom dia. Tentando gravar esse vlog pelo terceiro dia consecutivo. Ainda não consegui gravar nada que preste pra vocês. Porque todos os dias, quando eu tô gravando, acontece alguma coisa que eu não consigo dar atenção aqui pro vlog. E aí eu penso, ah, amanhã eu começo de novo. Essa é minha vida, gente. Então eu vou gravando. Vou gravando. Uma hora alguma coisa sai. Hoje é quinta-feira. Eu comecei a gravar esse vídeo na sexta da semana passada. O dia que eu pintei o cabelo. A sexta tá aqui. Pintando. Ai, filha, o branco no papel eu acho que vai ser difícil de aparecer a cor. Tá pintando. Mas tem que pegar mais embaixo, amor. Pega aqui, ó. Assim. Que o branco no papel branco eu acho que vai ser difícil de aparecer. Ai, agora eu vou o quê? Tomar meu café com um bolinho. O Bruno tá lá em cima, né? Daqui a pouco ele vem tomar café comigo. Né, picheja? E hoje a gente vai fazer um almoço aqui em casa pro tio e pro tio do Bruno. Fazer um carreteirinho com carne moída mesmo e tal. Só pra gente passar o dia juntos. Eu tô com uma fome. Com uma fome. É isso. Vou continuar gravando o vlog. Cê se vai comer esse? Não. Ai, que delícia. Pega um grandão, dá pro papai. Dá um pro papai. Olha pro papai. E você não vai comer? Pega um pra ser esse. Deixa a mãe dar um aqui, ó. Vou pegar um pequenininho. Pega um bocão. Ai, que delícia. Outro? Outro? Não, pequenininho. Deixa o papai comer. Vou pegar um pequeno. Pega um outro pequeno. Meu Deus, meu bolo tá na mesa. Dá esse pro papai. Dois, três e... Pequenininho, amor. Pequenininho. Dá um pra mamãe. Esse aqui pra mamãe. Opa. Tão pequeno. Abre a boca. Esse. Hum, boca de ideia. Hum. Mais. Tchau. Dá tchau. Manda beijo. Um pai cheio de adesivo. Eu estou super poderoso. E assim ela faz 15 quilômetros por dia. Subindo e descendo a rampa. Futucando a casa dos outros. Só falta abrir a porta. Ela e o amigão Belele, né filha? Teu amigão? É? O amigão? Não duvido. Olha, olha. Tá fazendo cocô, amigão? Ela tá descendo as escadas já de frente, olha. Acho que eu sou moça, pai. Eu sou moça já. Olha só, gente. Nosso carreteiro em panela de barro. Que delícia. Olha que gostoso. Pensa o cheiro que tá isso aqui. Olha que lindo, só. Vamos por aqui do nantinho. Escuta. Pronto. E agora? O que que eu faço? Acabou. Ah, o dinossauro. Esse aqui é o dinossauro? Não? Ah, esse aqui é o dragão. Tem o dragão do papai? Ah, esse aqui é o dinossauro. Entendi. Deixa eu ver. Esse aqui é o palhaço. Olha o palhaço. Tem o... É, tem esse. Tem o palhaço. Vamos fazer o palhaço também pular? Faz o palhaço pular. Pula, 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 pula. Então faz ele ficar deitadinho. Isso. Do ladinho do outro. Isso. Um do ladinho do outro. Isso. Do ladinho. Gente, olha só. Fiz um Happy 10 com presunto, queijo e ovinho com orégano. Coloquei na frigideira, deixei tampado pra esquentar, né? Derretei o queijinho por cima. Parece uma mini pizza. Olha que bonitinho. Tomara que esteja bem gostoso. Ó a massinha do Happy 10 embaixo. Fica bem... Ó, bem crocantinha. Ó. Ai, que delícia. Acho que tá bom. Até a próxima.